Olá, queridos e queridas, tudo bem? Eu sou a Aline Santana e este é mais um Dica Musical. Hoje, passando para vocês uma dica top. Como controlar a sua voz? E aí, você sente que quando você canta, a sua voz fica meio sem controle? Coisas que você gostaria de fazer, passagens que você gostaria de denotar, de enfatizar na música, mas você não consegue? Então, se você tem esse problema, esse vídeo é para você, beleza? Antes de mais nada, já deixa teu like aí, porque isso ajuda muito o canal. E é claro, o YouTube também entende que você se interessa por esse conteúdo aqui, beleza? E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, para não perder nenhuma dica das que eu posto aqui. Gente, olha só, modéstia à parte, eu sempre coloco dica top, top da prateleira de cima, tá? Para você que quer cantar melhor, para você que quer começar a cantar, para você que já canta e quer aprimorar, dar um up aí no teu jeito de cantar, esse é o melhor lugar, esse é o canal para você maratonar, beleza? Passa na descrição do vídeo aqui, porque eu sempre coloco ali para vocês o passo a passo para você receber a sua mentoria individual e personalizada. Isso aqui é só para quem quer receber um tratamento top, VIP, objetivo, direcional e, ó, para resolver a tua vida de uma vez por todas. Então, se você quer estudar, quer receber acompanhamento, não deixa de passar aqui na descrição do vídeo e, ó, contactar esse contato de WhatsApp que eu vou estar deixando para vocês ali, para facilitar a tua vida, beleza? Bora para a dica? Agora bora, hein? Bora lá! Então, para você que quer controlar a voz, primeira coisa que você tem que pensar é em controlar a sua respiração. Sim, porque tem muita gente que quer fazer acontecer na hora que está cantando, mas esquece de respirar. E respirar é vital, não apenas para você permanecer vivo, mas para você ter ar, ter voz, ter som, melhor dizendo, porque o som da voz nada mais é do que o resultado do ar que passa pelas pregas vocais. Na verdade, quando você inspira e expira pela boca, o seu ar encontra um obstáculo. E que obstáculo é esse? As suas pregas vocais. Então, quando elas vibram porque o ar está passando entre elas, elas produzem esse som. E daí, se você não respira para cantar, ou melhor, não inspira para cantar, você não tem essa voz suficiente, tá? Então, primeira coisa, eu quero que você pense sempre numa pausa, no melhor momento, para você inspirar quando estiver cantando. Por exemplo, Eis aqui esse sambinha feito de uma nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Essa é outra consequência do que acabo de dizer Como sou a consequência inevitável de você Quanta gente assiste por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já o meu chile sai de toda escala e no final não sobrou nada Não deu bem nada e voltei para a minha nota Como eu volto para você Ó, você percebeu que quando eu não inspirei, a voz ficou espremidinha no final? Então assim, esse é o tipo de coisa que você precisa priorizar, precisa pensar, não pode deixar para lá, beleza? Um outro ponto importante, para você controlar a sua voz Você precisa organizar a tua frequência Como assim? Existem pessoas que têm um certo vício A voz é mole demais, ela parece que tem vida própria E tem, porque quando você não exerce controle Ela faz o que quer Faz o que, a laringe se comporta da forma que é melhor Que é mais confortável, tá? E aí, como é que você controla isso? Controla a voz? Dá um... Pega as rédeas aí, toma as rédeas da sua voz Simples Toda vez que você tiver uma nota parada E você perceber que o teu vibrato Que a laringe, no caso, está muito solta E aí acaba ocasionando naquele vibrato de vício Que é um vibrato que não tem que estar ali Porque o vibrato é um ornamento Ele só tem que estar para enfeitar a música E não para aparecer o tempo inteiro Simples, simples, simples Faça o seguinte Inspira, pensa na nota e coloca a ponta da língua nos dentes inferiores Por exemplo, tá? A mesma música que eu cantei aqui, ó Você vai perceber que não dá para notar, tá? Quando eu coloco a língua na ponta dos dentes, ó Eis aqui esse sambinha Isso aqui, ó Sambinha Tem gente que não consegue fazer sem ser assim, ó Eis aqui esse sambinha E fica aquela coisa slowly Não, coloca, repousa a ponta da língua nos dentes inferiores Ou seja, nos dentes de baixo Que você consegue exercer esse controle E é bem sutil, ó Eis aqui esse sambinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Eu estou fazendo assim, ó Estou colocando a ponta da língua nos dentes Aproximei aqui para vocês verem E não dá para perceber, tá? E uma outra coisa que vira e mexe Eu digo aqui no canal E é preciso reforçar Toda vez que você for cantar É preciso pensar silabicamente Como assim, Aline? Cada sílaba que você canta É uma notinha de piano Imagina que alguém está ali Dedilhando a melodia, tá? Que é o que você faz quando canta Você não dedilha, mas você canta Você solfeja Tirando a letra da música Imagina que tudo que você está cantando É pá, pá, pá A melodia da música é pá, pá, pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá 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 Pá, 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 pá Ok? Então o que acontece? Esse aqui é o samba de uma nota só Deu para perceber por quê, né? Porque se repete muito Quando a gente pensa silabicamente É exatamente isso que a gente faz A gente define os sons de cada sílaba Nessa música aqui A letra, ela vai Ela rola Mas o som, ele permanece Ele é o mesmo Olha os passarinhos aqui Brincando, batendo pique Brincando de pique aqui Enquanto eu gravo o vídeo Então faça assim Defina a melodia da música Por exemplo Parabéns, pra Parabéns, pra Você percebeu que o pra volta É a mesma coisa do para? Parabéns, pra Você Nessa data Querida Cada sílaba tem um som Quando você não faz isso Sabe o que que acontece? Você mistura os sons E aí soa desafinado Pra quem tá te ouvindo Então olha só Pega essas três referências Ensaia melhor Pensa na sua respiração Pensa em controlar a sua voz Colocando, repousando a ponta da língua Aqui, ó Nos dentes inferiores E é claro Treina o seu pensamento silábico Pra você organizar a melodia da música E soar muito melhor Pra quem tá te ouvindo Beleza? Gostou da dica? Ficou comigo até aqui? Então me prova Escreve aqui nos comentários Assim Hashtag Dica musical Tá? Quero ver se você me acompanhou Ficou até o final Coloca a hashtag Dica musical E deixe seu comentário Acerca do vídeo Do que você gostou Do que você achou dessa dica Beleza? Combinado assim? Então é isso Espero vocês no próximo vídeo Do Dica Musical Tchau, tchau 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 Tchau